A CIDADE E NAS WARS POPULARES A CIDADE COVERA 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 Eu era de grava a dizer que todo mundo era meu. Porque todo mundo disse que não era mais um coletor de Romania. Eu estava pensando... Eu não posso ir a esse clube por sempre. Eu construí isso por nada. Eu sou de mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.